Concurso PMCE, PM de Sergipe, pessoal, será lançado o edital agora, no início de 2023, certo? Primeiro semestre de 2023 agora, será lançado o edital do concurso da PMCE, PM Sergipe, pessoal, veja bem, esse edital aí já tem 3 a 4 anos que era pra ter saído, certo? Que está na ploa de Sergipe, quem está acompanhando sabe disso, e 2023 é o último ano pra sair, então, e já estão se divulgando notícias aí na internet, certo? Que esse edital irá sair até o... no meio de 2023, aí, no primeiro semestre de 2023, entre janeiro até junho, tá, pessoal? E só pra confirmar, só pra reforçar, o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe falou que esse edital será lançado. Já estão feitos todos os trâmites, tudo certinho, pra lançar esse edital aí, pessoal, tá bom? Então, vamos... fica até o final do vídeo aí, que eu vou estar dizendo tudo certinho, o salário, então, o último edital qual foi, eu vou estar falando todos os requisitos, certo? Qual foi o ano do último edital, tudo certinho, pessoal. Fica até o final do vídeo, mas antes disso, curte, comenta, compartilha, dá o like, dá o like, dá o joinha, pessoal, dá o joinha no vídeo, que é importante pra tu entender que esse vídeo é muito relevante. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho para não mais notificações de vídeos futuros, tá bom? Vamos lá, pessoal. O último concurso da PMCE foi em 2018, pessoal, certo? Foram lançados 330 vagas, 300 vagas pra soldados e 30 vagas pra oficiais, pra soldados requisitos. Você tem que ter de 18 anos, a idade mínima de 18 anos, claro, e a idade máxima a 35 anos, pessoal, isso mesmo. Até 35 anos, você pode estar fazendo PMCE. O salário, na época, foi 3.700 reais, certo? A altura mínima pra homem e pra mulher. Pra homem é 1,65m. Pra homem e pra mulher, 1,60m, certo, pessoal? A CNH categoria B tem que ter, pode ser a provisória, serve também, tá? Você tem que ter ensino médio pra soldado e pra oficial você tem que ser formado em direito, tá bom, pessoal? E o salário pra oficial inicia com mais de 9.000 reais, tá bom? E aí, pessoal, esse concurso é muito importante, principalmente o pessoal que mora no Nordeste aí. Também almeja bastante esse concurso, PMCE, tá certo? E esse é um concurso também que chama a minha atenção também, pessoal. PMCE, são as duas PMs que eu faria, que é a PMBA e a PMCE, tá bom? Então, por quê? Porque é perto, é perto de Salvador, de Salvador pra Sergipe, é mais ou menos 5 horas de carro, 5 horas e meia, 6 horas, de ônibus também, de ônibus 6 horas. Então é perto, então vale a pena ir fazer. O ponto negativo que eu acho é só a questão de vagas, né? Porque a Sergipe, Sergipe ele é um estado muito pequeno, muito pequeno, pessoal. Então o quantitativo de vagas é muito limitado, é muito pequeno. Geralmente sai de 50, 300, 400 vagas, poucas vagas, tá? Eu não sei quanto o quantitativo de vagas que vai ser agora, desse 2023, não sei. Mas eu acho que não passa de 400 vagas, tá? Eu acho, tá, pessoal? Então se preparem, vale a pena, é um concurso que vale muito a pena. O salário parece que deu um... Teve uma crescima e aumentou, o salário tá bem mais devido ao tempo. Aí teve reajuste também da carreira, tá? E vale a pena, pessoal, vale muito a pena aí. PMBA e PMCE, Sergipe, assim, ó. São duas forças coligadas. As duas trabalham juntas, conjuntas, em operações ali de fronteiras, de estado. Vale muito a pena, pessoal. Valeu? Tamo junto. Valeu.